Olá, hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro. E está no ar o Conexão TV Unisinos. No programa de hoje, veja como a ecoterapia auxilia crianças que têm algum tipo de deficiência. No estúdio, a gente fala sobre a importância da atividade física para pessoas com deficiência física. E você pode participar dessa conversa pelas suas redes sociais, e-mail e site. E tem ainda a previsão do tempo para este início de semana em todo o estado. O Conexão TV Unisinos está começando. Fique com a gente. A gente começa falando agora sobre esporte. Rodrigo, você sabe andar de cavalo? Não, não sei. Pois é. Montar em um cavalo para algumas pessoas pode até parecer uma atividade simples. O que muitas pessoas não sabem é que a equitação pode transformar a vida de muitas crianças com deficiência física através da ecoterapia. É verdade. Além da convivência com o animal, essa atividade terapêutica possibilita aos pequenos vários benefícios, como equilíbrio e autoconfiança. A nossa equipe acompanhou uma aula de ecoterapia de duas crianças com deficiência. Veja na reportagem. O pequeno Arthur, de 3 anos, tem paralisia nos membros inferiores. E por isso, tem dificuldades de se locomover e realizar atividades comuns a uma criança da idade dele. Desde novembro do ano passado, Arthur frequenta o centro equisterapia em dois irmãos. E a avó Geni já vê uma evolução nos movimentos do neto. Ele está bastante firme, assim, que ele fica com uma postura boa, né? Que a gente notou, né? E, assim, vários movimentos dele que melhoraram já bastante. Para o outro Arthur, de 2 anos, que tem síndrome de Down, fazer terapia em cima de um cavalo é uma alegria. A mãe, Eliette, diz que o exercício fez com que a melhora fosse global, desenvolvendo a parte motora e o equilíbrio, além dos muitos outros benefícios. Assim que o Arthur, que eu soube que o Arthur ia ter síndrome de Down, eu fui atrás das terapias que eu pudesse fazer para melhorar o desenvolvimento dele. Aí eu fui pela internet, que eu descobri aqui. Aí eu conheci alguns pais, com criança, né? Que tem os seus filhos aqui. Aí eu vim aqui, conversei com a Ana e, em seguida, já comecei a fazer fisioterapia com ele. A semelhança dos dois meninos não é apenas no nome. Eles adoram as aulas e fazem festa toda vez que chega o momento de ir andar a cavalo. Faz festa para vir para cá, porque ele adora os cavalos. Se você só falar que a gente vai aqui no cavalo, ele fica todo motivado e pula e adora, né? Sai sorindo de casa. A ecoterapia é um método que atende saúde e educação. As pessoas mais beneficiadas pela prática são as que possuem algum tipo de deficiência, tanto cognitiva quanto intelectual ou física, principalmente crianças. A diferença para o hipismo é a abordagem interdisciplinar que a atividade desenvolve. O cavalo tem um movimento tridimensional, que a gente chama, onde o praticante que está montado fica mexendo seu corpo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. E esse movimento do cavalo ao passo, ele é semelhante à marcha humana. Então, ele é 95% semelhante à marcha humana. Então, pessoas que têm alguma dificuldade motora acabam recebendo vários estímulos durante a sessão. E isso beneficia na parte física, né? E na parte psicológica, o cavalo também beneficia, melhorando a autoestima, autoconfiança, concentração, diminuindo a agressividade, entre outras coisas. No local, a criança não fica limitada apenas a andar a cavalo, mas também é possível alimentar e brincar com os animais. Então, na sessão, eles escovam o cavalo, ensilham, daí depois eles montam, onde são feitas várias brincadeiras durante a sessão. Então, é um grande amigo, assim, é um aliado no tratamento. O fato da criança estar no cavalo, em cima do cavalo, a posição até ajuda, né? Essa relação. E, aliás, é a relação que se estabelece com o cavalo, né? Todas as coisas que a gente vai colocando para a criança fazer, né? Então, vai fazendo com que ela também tenha uma boa autoestima, né? Uma relação também de um controle das coisas, né? E, fora, todo o ambiente que nós temos aqui, né? Isso ajuda bastante a criança a interagir. Aí! Muito bem! Para mais informações sobre o Centro de Ecoterapia Exterapia, acesse o site ecosterapiacom2us.com.br. Lá é possível agendar uma aula experimental no local. Basta entrar em contato através do telefone 92661061 ou pelo e-mail contato arroba ecosterapia.com.br. Agora, a Conexão faz um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre a importância da atividade física para pessoas com deficiência física. Se você tem alguma experiência ou dúvida sobre esse assunto, participe pelo facebook.com.br.tv Onisionos. A gente já volta. E já voluiu um Brad A. E aí Tchau.